Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova Que a paz de Jesus esteja convosco Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles Ubatuba, São Paulo Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas Desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite a todos, boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas que nos assistem ao vivo Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles Entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba, São Paulo Temos palestras todas as terças e sextas às 20 horas Que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços www.sementesdaboanova.org.br Ou www.facebook.com.br Ou através do nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store Durante nossas palestras ocorre a evangelização infantil Que atende a crianças de 4 a 12 anos Temos o atendimento fraterno Que ocorre todas as terças e sextas Das 18h às 19h45 Temos uma biblioteca e livraria aqui ao lado Que estão à disposição todos os dias das 18h às 20h Com empréstimos e vendas de livros Nossos cursos estão abertos a todos os interessados O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo De terça-feira à tarde das 3h às 16h30 E quarta das 18h30 às 19h45 O segundo ano é o Livro dos Espíritos De quarta das 18h30 às 19h45 E o terceiro ano, o Livro dos Médiuns É de segunda das 19h30 às 21h Temos ainda o Estudo de Céu e Inferno De terças-feiras das 18h30 às 19h30 Nossas obras assistenciais Abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua Que é feito todo sábado Das 3h às 15h às 18h30 E a distribuição a partir das 19h Temos a distribuição de cestas básicas Às famílias carentes Por isso, aceitamos doações de alimentos Para compor a sopa e as cestas Aos sábados, a partir das 18h Temos o Encontro da Mocidade A partir dos 13 anos E nosso grupo de psicografia Também se reúne ao sábado Do qual lerei a mensagem do dia Perdas e danos Geralmente, a humanidade de tempos em tempos Estabelece para si Um relatório de perdas e danos Referente às aquisições patrimoniais Aferidas pelo trabalho Aplicações e negociatas comerciais Afim de estabelecer novos rumos E estratégias para minimizar Futuras perdas e danos Todavia, não devemos esquecer jamais Que a questão em si Assume proporções muito mais amplas E complexas Quando lidamos com o ser imortal A alma e seu patrimônio As perdas Quase sempre são ocasionadas Pelas atitudes egoístas do ser A mesquinhez no trato com o próximo O isolamento fraterno Perante o sofrimento alheio O descaso pelo sentimento ao próximo Revelam as perdas morais Diárias a que amamos Embora não levando em consideração Os danos causados a outrem Que revelam muitas vezes Sequelas espirituais A nos comprometerem por várias reencarnações O balanço real que devemos fazer Se dá na seguinte forma Fazer ao próximo Aquilo que gostaríamos de receber Desta forma, a matemática divina Estará sempre positiva Possibilitando o lastro De dividendos meritórios Que exornarão Nossas projeções espirituais Afim de adquirir patrimônios E morredouros Que consolidam a fortuna Do amor universal Adquirir virtudes Através da prática do bem É a única aplicação Que contabiliza a ascensão à luz Onde as perdas são inexistentes Voltemos sempre As nossas atenções Ao tesouro imperecível E não nos preocupemos Mais com as traças E a ferrugem do velho ser Vamos agora Acalmar nossas mentes Acerenar nossos corações E vamos dar início Aos trabalhos desta noite Vamos solicitando Que Jesus possa Nos envolver neste momento Com as suas luzes de equilíbrio De paz e tranquilidade Que possamos todos nós Nos aconchegarmos Dentro de nós mesmos E começarmos Nossa conversa com Deus Iniciarmos hoje Sexta-feira Um agradecimento Por toda a semana Por tudo que Nos foi dado Por todas as nossas problemáticas Que conseguimos solucionar Juntamente com Jesus Com os nossos anjos Os nossos guias e mentores Que desde a manhã Estiveram promovendo Toda esta casa Todo o auxílio Que nesta hora Começamos a receber Vamos assim Cheios de paz De luz Em nossos corações Iniciar Com a oração Que o Mestre Nos deixou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos devedores E não deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Senhor De todo o mal Pois teu poder Reino glória Para todo o sempre Nós vamos chamar agora O palestrante de hoje Que é Conversar com Deus Que é Raul França De Pinda Da Casa Transitória De Pinda Seja bem-vindo Para mais uma palestra Boa noite Tudo bem Hoje a gente vai Falar sobre esse tema Conversar com Deus Aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles De Ubatuba No dia 13 de setembro O pendrive Acabou ficando A gente teve que resgatar Um arquivo lá Das nuvens Da internet Ele está Com a inscrição Diferente Mas A gente gostaria De começar Essa palestra Com um pouco de música Afinal Conversar com Deus É uma linguagem Do pensamento Da alma E E a música Quando ela Nos eleva Também é uma forma Da gente se aproximar dele Então Uma música Que Ela é Quase uma prece Inspirada Naquele nosso irmão Que nos ensinou A humildade Que nos ensinou A simplicidade O amor A natureza Nosso irmão Francisco Essa música Se chama Irmão Sol Irmã Lua E É de composição De Rizortolani Doce é sentir Em meu coração Humildemente Vai nascendo amor Doce é saber Não estou sozinho Sou uma parte De uma imensa vida Que generosa Reluz em torno a mim Imenso dom Do teu amor Sem fim O céu nos deste As estrelas claras Nosso irmão sol Nosso irmão sol Nosso irmão sol Nossa irmã lua Nossa mãe terra Com frutos Com frutos Campos Flores O fogo E o vento O ar E a água Pura Fonte divina Fonte divina Fonte divina De tua Tua criatura Imenso dom Imenso dom Do teu amor Sem fim E essa A segunda música É um convite Ao amor Uma música que se chama Ama Da composição de Moacir Camargo Amar Que o amor eleva Viverás na terra Sem tocar o chão Amar Afugenta as dores Pensamentos Cores Te envolverão Amar Que a natureza E toda a beleza É fruto do amor Amar Amar Que o amor perdoa E o perdão Te doa Muito mais amor Amar Pois a lei divina Que o mestre ensina É a lei de amor Amar Amar Que a canção mais bela É a que revela As notas do amor Amar Amar Que o amor te espera Nas altas esferas Pra compartilhar Amar Que o amor te inspira Amar Faz do peito Alirar Livre a ecoar Amar 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 E essa última Essa última se chama Jesus Comigo E é de autoria própria Ela foi gravada No projeto Manhã de Domingo Que o Mário toca aí também na rádio Se chama Jesus Comigo Amar 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 A me acompanhar está Jesus tão amorosamente Conduz minha alma e faz cessar os medos que se sente Fecho os olhos e encontro tanta paz Fecho os olhos e encontro tanta paz Levo o pensamento a Ti, Jesus, hoje, agora e sempre Vou aprender e caminhar no bem sinceramente Fecho os olhos e encontro tanta paz 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 Eu sou a conversar com Deus Cada um no seu coração Porque Conversar com Deus É algo que cada um de nós Aprende a fazer Ao longo da vida E aprende a fazer do seu jeito Não existe uma única forma Da gente conversar com Deus Nem talvez uma única forma certa A ideia de trazer esse tema Partiu Principalmente De uma necessidade minha De estudar E de refletir mais sobre esse tema Porque quando a gente Se propõe a trazer Um estudo Para a casa espírita Quem mais Precisa desse tema Sempre Todas as vezes É a pessoa que prepara Então foi buscando entender Como que a gente pode Conversar com Deus Mais do que Aquela ideia de Fazer a prece Porque Todos nós sabemos De uma forma ou de outra Que devemos fazer prece Não é verdade? A gente escuta isso A gente lê Sobre isso A gente A gente sabe Que precisa fazer prece Mas o quanto será Que a gente Conversa com Deus Então Para lá Para falar sobre Conversar com Deus Eu acho que é importante A gente primeiro pensar Sobre a nossa fé Porque eu acho que É algo que tem Muita relação Se a gente perguntasse Na rua O que é fé? Fazendo uma enquete Com as pessoas Talvez a maior parte Das respostas Que a gente ouvisse é Fé é Acreditar Acreditar que Deus existe Mas se a gente A gente apenas Acredita que Deus existe Acreditar que Deus existe Pode ser apenas Uma informação Que tem na minha cabeça Eu sei que Deus existe Assim como eu sei Que o arco-íris É formado Quando tem A união da chuva E do sol Assim como eu sei Que a independência Do Brasil Foi em 7 de setembro De 1822 Eu sei É uma informação Que está na minha cabeça Mas não necessariamente Muda a minha forma De viver Muda a minha forma De me relacionar Com as outras pessoas Pode não me transformar Mas se a gente subir Um degrau acima No próximo nível A gente pode Entender que fé É acreditar Que Deus existe E que Deus tudo pode A partir do momento Que eu compreendo Que Deus tudo pode Aí Deus não é apenas Uma ideia Na minha cabeça Ela é uma ideia Acima de todas as outras Se Deus tudo pode Deus é ativo Na criação Deus participa Do universo Então Eu já busco Ter uma religião Eu já busco Compreender O que será Que Deus pensa O que será Que Deus quer Já que ele tudo pode É importante saber Qual será A vontade De Deus Mas a gente pode Subir ainda Um terceiro degrau E entender Que fé É acreditar Que Deus existe Sim Deus tudo pode E mais Deus me ouve Quando eu tenho A certeza De que Deus me ouve Eu tenho Motivos e razões Para buscar Falar com ele Para buscar Me dirigir a Deus Porque Deus Não é um soberano Que está Lá em algum Recanto distante Do universo Inacessível As criaturas Deus pode ser Acessado A gente pode Falar com ele Pode se dirigir E ele vai nos ouvir Mas mais do que isso Um quarto nível Seria a gente Acreditar Que Deus existe E tudo pode E me ouve E me ama Porque eu sei Que ele não só Me ouve Mas tudo aquilo Que ele faz Tudo aquilo que ele Me oferece É para o meu bem Se eu sei Que o Deus Que tudo pode Sabe quem eu sou Sabe do que eu preciso E me ama Aí eu caminho Pelo mundo Com uma grande fé Como aquela Que tem No salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ainda que eu caminhe Pelo vale Da sombra E da morte Eu nada temerei A gente tem A gente tem a certeza Da presença De Deus Mas será que Acaba por aí Ou será que tem Algo a mais Que a gente pode Pensar Na nossa ideia De fé Talvez seja importante A gente saber Que Deus existe E tudo pode E me ouve E me ama E fala Comigo Essa quinta Dimensão É importante Por quê? Porque se eu Não acredito Profundamente Não Presto atenção Que Deus Também fala Comigo Deus também Se dirige A mim Talvez A minha prece O meu momento De conversar Com Deus Não seja exatamente Uma conversa Mas seja um monólogo Eu só vou falar Para Deus Eu passo o recado Para Deus Imagina Imagina Um filho Que ligasse Para o pai Telefonasse Alô pai E aí começa a falar Pai Olha Eu estou precisando Disso Estou precisando Daquilo Pai Você não sabe O que está acontecendo Aconteceu isso Isso Aquilo Será que o senhor Pode me ajudar E aí quando ele Termina de falar tudo Ele fala Então tá pai Obrigado Tchau E desliga o telefone Quantas vezes A nossa comunicação Com Deus A nossa conversa Com Deus Se limita A gente falar A gente fala Tudo aquilo Que a gente Mas em que momento A gente escuta Como que a gente recebe A resposta Que Deus tem Para nos dar Então Algumas questões Que eu coloquei Para a gente refletir Nessa noite São Primeiro Primeiro Como fazer Para nos Comunicarmos Com Deus Eu vou passando As questões E depois a gente Vai Aprofundando Dialogando Sobre elas Depois Uma vez Que eu já estou Me comunicando Com Deus Como que eu faço Para ouvir O que Deus Tem a dizer E a responder Sobre as nossas preces Sabendo Ouvir O que Deus Tem a dizer E a responder Tem uma coisa Muito importante Que é Como que eu vou Reconhecer Que uma determinada Ideia que me ocorre Vem mesmo do alto Porque pode ser Que Vem uma ideia E eu fale Ah, está aqui É a resposta de Deus Mas e se for uma coisa Da minha cabeça Ou e se for uma Uma ideia Meio Desviada Que apareceu Será que tem algum Sinal do céu Para marcar Olha Um selo De autenticidade Aqui é a resposta De Deus mesmo Confia Segue firme Uma outra Questão é Se a gente Buscar então Agir segundo A vontade divina Em tudo Tudo que eu for fazer Eu vou buscar A vontade divina Será que isso seria Abrir mão Do nosso Livre arbítrio Que a doutrina espírita Coloca como tão importante Nossa capacidade De livre escolha Como conciliar As duas coisas Ter livre arbítrio E buscar A vontade de Deus E se a gente Buscar a vontade De Deus Será que é Inconveniente Que a gente Tenha desejos Preferências E pedidos pessoais Ou a gente Deve abrir mão Como um todo Porque isso Não condiz Com buscar A vontade de Deus E por último Uma provocação Para a gente pensar Não Ainda não A provocação Ainda vem depois E se a vontade divina For contrária Aos nossos desejos Porque tudo bem Aí eu tenho Desejos Preferências Mas eu quero a vontade divina E as duas coisas Estão indo em direções Opostas E aí O que acontece E aí por fim Preces curtas Simplicidade Ou preguiça Quando a gente faz Aquela prece rapidinha Para a gente pensar Mas vamos lá Vamos falar de uma coisa De cada vez Como me comunicar Com Deus O que será Que dizem Os espíritos Alan Kardec Na pergunta 649 Que abre O capítulo Da lei de adoração Ele pergunta Em que consiste A adoração E a resposta é Na elevação Do pensamento A Deus Deste pela adoração Aproxima o homem A sua alma Então Vejam que os espíritos Já trazem essa ideia De aproximar A alma de Deus Então a nossa prece A nossa conversa Com Deus Não pode ser um recado Que a gente manda Para ele A gente tem que se aproximar De alguma forma Mas qual é o caráter Geral da prece Eles dizem que Orar em Deus É aproximar-se dele É pôr-se em comunicação Com ele Ok E dizem que a gente pode Se propor a três coisas Na prece Louvar Pedir E agradecer Mas No capítulo 27 Do evangelho segundo o espiritismo Que é o capítulo Pedir e obtereis Um capítulo que Trata de modo geral Da prece Kardec faz uma observação Interessante Há quem conteste A eficácia da prece Com fundamento No princípio De que Conhecendo Deus As nossas necessidades Inútil se torna Expô-las E acrescentam Os que assim pensam Que Achando-se tudo Encadeado no universo Por leis eternas Não podem as nossas súplicas Mudar os decretos De Deus Vejam que Kardec não está Afirmando isso Essa não é uma afirmação dele Ele está dizendo que Algumas pessoas Contestam Que fazer prece Tenha utilidade Porque afinal Deus já não sabe De tudo que a gente vai pedir Deus já não sabe De tudo que a gente precisa É um ponto interessante É um ponto válido É uma crítica Que tem lógica Porque Deus de fato Sabe o que a gente Precisa E sabe o que a gente Tem a pedir Antes mesmo Que a gente peça Então isso mostra Para a gente O quanto é importante Aquele quinto item Deus não precisa Da nossa prece Para informá-lo Ele não precisa assim Nossa faz tempo Que eu não recebo notícia Do João O João não se comunica Mais comigo Não tenho recebido Atualizações Saber dos pedidos dele Não, Deus não precisa Deus já sabe Antes mesmo Da gente falar Mas é a gente Que precisa estabelecer A comunicação Então A gente Encontra em Emmanuel No livro Coragem Uma mensagem chamada Oração e atenção Em que ele dá O seguinte conselho Para nós Oraste Pediste Desfaze-te porém De quaisquer inquietações E acerena-te Para recolher as respostas Da divina providência Desnecessário Aguardar demonstrações Espetaculosas Para que te certifiques Quanto as indicações Do alto Depois que a gente pediu A gente não precisa Ficar Repedindo Pode Pode crer Que o sistema De Deus Funciona Ele recebe As nossas preces Ele sabe Do que a gente Precisa Mais importante Do que insistir É Desfazer-se De inquietações Por que? Para que a gente Possa recolher As respostas Da divina providência Mas aí a gente Entra naquela Segunda pergunta Tá E como que eu escuto O que Deus Tem a dizer Sobre as nossas preces A gente volta Para Emmanuel O conselho Que ele dá é Qual ocorre ao sol Que não precisa Descer ao campo Para atender Ao talo de erva Que lhe roga calor De vez que lhe basta Para isso A mobilização Dos próprios raios Deus conta Com milhões De mensageiros Que lhe executam Os excelsos Desígnios Isso não lembra Aquela passagem Do evangelho Do centurião Porque quando Jesus entrou Na cidade Veio um centurião Falar com ele Um centurião Romano Que comandava Tropas romanas E disse Senhor Eu tenho um servo Que está muito doente Na minha casa E eu peço Que o senhor Cure o meu servo E Jesus prontamente Diz Pois então Vamos nos dirigir Para lá E o centurião Diz Não senhor Não precisa Eu não sou digno De que o senhor Entre debaixo Do meu teto Mas eu sou o centurião Eu sou homem De autoridade Eu tenho homem Sob o meu comando E eu sei Que se eu disser Para um Vai até lá Ele vai Se eu pedir Para outro Faça aquilo Ele faz Basta uma palavra Então eu sei Que basta uma palavra Do senhor Para que o meu servo Seja curado E Jesus então Se admira Se impressiona Daquilo e diz Para os que estavam Ao redor Nem em Israel Eu vi uma fé Desse tamanho Vai Que vai ser feito Como você Cresce Como tu crestes Será feito E então O centurião Quando estava A caminho De voltar Para sua residência Encontrou no caminho Os servos Que estavam vindo Procurá-lo Para dizer Que aquele servo Enfermo Já tinha sido curado O mesmo Emmanuel diz Sobre Deus O sol Fazendo uma comparação Com o sol O sol O sol não precisa Ir a todos os lugares Para fazer a sua tarefa A sua atividade Porque ele emite Os seus raios Deus tem milhões De mensageiros Em todas as partes Para lhe executar Os desígnios Então Ora e pede Não tem nada errado Em pedir Ora e pede Faça o seu pedido Mas em seguida Presta atenção Presta atenção Algo virá Por alguém Ou por intermédio De alguma coisa Doando-te na essência As informações Ou os avisos Que solicites E só para que a gente Tenha mais clareza Emmanuel Dá mais exemplos Em muitas circunstâncias A advertência Ou o conselho A frase orientadora Ou a palavra de bênção Te alcançarão a alma No verbo de um amigo Na página de um livro Numa nota singela De imprensa E até mesmo Num simples cartaz Que te cruze O caminho Então por que que Às vezes a gente tem A gente acha que Deus Vai ser tão limitado Que não vai ter meios De trazer a resposta Para a gente Não precisa vir A gente ter um sonho E no sonho ser revelado Ou então a gente Escutar uma voz A gente imagina algo assim Uma luz Que vai descer do céu Em algum momento Sinalizando a resposta A resposta pode estar Num cartaz Porque o cartaz Embora ele tenha Possa ter outros propósitos Esse cartaz pode ser O instrumento de Deus O instrumento que ele usou Para te dar a resposta Porque às vezes o que você precisa É de uma oportunidade É de chegar num lugar Onde a oportunidade Vai ser mostrada E aquele cartaz Está lá dizendo Está te dando a ideia De um lugar para ir Um dia Uma hora E quem sabe lá Você encontra Um caminho Para solucionar Aquilo que você precisa Mas não é só Do externo Que podem vir As respostas Pode ser de um amigo Pode ser de um livro Pode ser de um cartaz Mas o Emmanuel diz Que as respostas do Senhor Às vezes te buscam Através dos próprios sentimentos A te subirem do coração Ao cérebro Ou dos próprios raciocínios A descerem do cérebro Ao coração Já aconteceu com vocês De fazer uma prece E às vezes você nem terminou a prece Você ainda está envolvido no sentimento E você já começa a ter ideias Às vezes a gente confia pouco demais Nas nossas ideias A gente tem muito pouca fé em nós mesmos E a gente fala Não, mas isso é pensamento meu Que entrou de interferência na prece Mas por que Não pode ser Uma resposta de Deus A partir do teu próprio sentimento Ou a partir dos teus próprios pensamentos Por que que Deus não pode responder No íntimo da nossa consciência Se quando Kardec perguntou aos espíritos Onde está escrita a lei de Deus Qual foi a resposta? Na consciência Por que que a resposta não pode vir de dentro? Mas tem aquela pergunta Que a gente fez no começo Como que eu reconheço Que uma ideia veio mesmo do alto? Porque, veja bem Se a gente fez pra Deus um pedido A gente tem um certo viés A gente é um pouco tendencioso De esperar uma resposta Que corresponda ao pedido que a gente fez Não é verdade? Afinal a gente quer ter as nossas expectativas atendidas Então eu desejo muito que uma coisa aconteça E aí me veio um pensamento Olha, vai acontecer Vai dar certo Como que eu sei que não sou eu mesmo Os meus próprios desejos ali Repercutindo Se manifestando Será que tem algum sinal do céu? Vamos lá Na pergunta 460 Kardec pergunta De par com os pensamentos que nos são próprios Outros haverá que nos sejam sugeridos? A gente já sabe essa resposta A gente já sabe que entre os nossos pensamentos Não tem apenas aqueles de nossa própria autoria E os espíritos dizem Que no... A parte grifada ali Pois bem No conjunto dos pensamentos Estão sempre de mistura Os vossos com os nossos Daí a incerteza Em que vos vedes É que tendes em vós duas ideias a se combaterem A gente não consegue saber precisamente O que é a ideia nossa E o que está sendo inspirado Por um espírito Que também pode ser um espírito Bem intencionado Pode ser um espírito Não tão esclarecido Mas como que a gente diferencia então? Como que eu consigo separar? Não, isso é pensamento meu Isso veio inspirado Isso é do espírito A resposta Diz O principal dela é que Afinal Não é de grande interesse Estabelecer essa distinção É até útil Que a gente não saiba Exatamente a linha divisória Onde acaba o nosso pensamento A nossa personalidade E alguma Alguma influência Alguma inspiração Que a gente esteja recebendo Por quê? Para que a gente tenha liberdade Liberdade de agir E não se sinta Simplesmente Sendo direcionado Se a gente for Para o caminho do bem É mérito de quem? É mérito nosso E se a gente for Para o caminho do mal A responsabilidade também Onde está escrita a lei de Deus Na consciência Então se a gente buscar Agir segundo a vontade divina Em tudo Esse é um nobre propósito Buscar agir segundo a vontade divina Mas será que isso implica Em sacrificar O nosso livre-arbítrio? Como conciliar as duas coisas? A liberdade de escolher E seguir A vontade divina Vejam só O que Allan Kardec Coloca no Evangelho segundo o Espiritismo Sem dúvida alguma Há leis naturais E imutáveis Que Deus não pode Abrogar Negar Excluir Ao capricho De cada um Mas daí A crer-se Que todas as circunstâncias Da vida Estão submetidas A fatalidade Vai grande distância Se assim fosse Nada mais seria o homem Do que um instrumento passivo Sem livre-arbítrio E sem iniciativa A gente vai sentir Talvez Que existe um impasse Entre livre-arbítrio E seguir a vontade divina Se a nossa concepção De vontade divina For o que? For uma vontade divina fixa Determinada Olha, pra essa pessoa Na sexta-feira 13 de setembro A minha vontade pra ela É que ela acorde Tal horário Que ela coma tal coisa No café da manhã Que ela vá para o trabalho Por tal caminho Que ela fale com tais pessoas É a gente achar que Deus tem Um trilho Não é nem um caminho Uma rota Mas é um trilho De trem mesmo Que você tem que seguir Por aquele caminho Mas aqui em Kardec A gente já encontra que a gente A gente já encontra que de modo algum É voltado para as crianças É voltado para as crianças Pão nosso não Pai nosso Pai nosso porque Cada capítulo do livro É uma frase Da oração do Pai nosso Mas que ninguém se engane De achar Que por ser destinado Às crianças E por ser escrito Numa linguagem simples Seja menos profundo Porque às vezes Na simplicidade A gente encontra As mensagens Que calam Mais fundo na gente E Meimei No capítulo Que fala Seja feita A vossa vontade Ela tem uma mensagem Que diz Que nós podemos discernir A vontade de Deus Em todas as situações Olha isso Em todas as situações É possível saber Qual é a vontade de Deus Vocês querem saber? Qual é a vontade de Deus? Em todas as situações? Será que o que vem a seguir Nessa mensagem É uma Como se fosse Uma constituição Porque se a vontade de Deus Fosse específica Para cada caso Então se alguém Se alguém te faltou Com respeito E você vai responder Tal coisa Mas Se você anteriormente Tinha sido ofendido Pela pessoa Aí pode Aí é diferente Se a vontade de Deus For uma coisa Extremamente específica Pode saber Que Meimei Vai trazer agora Uma constituição Um livro gigantesco De mil páginas Com a vontade de Deus Mas não é isso É uma mensagem simples Que em poucas palavras Nos permite saber No sofrimento A vontade de Deus É a paciência Na perturbação É a serenidade Diante da maldade É o bem Que auxilia sempre Perante as sombras É a luz No trabalho É o devotamento Ao dever Na amargura É a esperança No erro É a corrigenda Na queda É o reerguimento Na luta É o valor moral Na tentação É a resistência Junto a discórdia É a harmonia A frente do ódio É o amor No ruído Da maledicência É o silêncio Na ofensa É o perdão Completo Na vida comum É a bondade Em favor de todos Então às vezes A gente se perde Em muitos pensamentos Será que A vontade de Deus É que eu trabalhe No emprego A Ou no emprego B Será que a vontade de Deus É que eu me case Com fulano Ou com ciclano É que eu moro Em Ubatuba Ou em Taubaté Ou em São Paulo Será que a vontade de Deus É que eu faça Em curso de engenharia Ou curso de medicina Ou Curso de enfermagem E a gente Se pega Pensando na vontade de Deus Em coisas extremamente específicas Quando na verdade A vontade de Deus Respeita Inteiramente O nosso livre-arbítrio A vontade de Deus Não traçou Um caminho inflexível E pronto Para cada um de nós Mas a vontade de Deus É Inconfundível Quando se trata De valores E o guia mais seguro Para que a gente Entenda a vontade de Deus Numa situação específica É pensar O que está em jogo Aqui Quais são os valores Que estão em questão Porque O que o evangelho Nos propõe É muito claro Não dá margem A nenhuma dúvida Então se eu estou Numa situação E eu percebo Que nela Tem ódio A vontade de Deus É muito clara A vontade de Deus É que eu faça A escolha Que faça com que o amor Prevaleça E não o ódio Se eu estou me sentindo Ofendido E eu estou falando Mas será que eu devo Falar com a pessoa Será que eu devo Buscar me aproximar Ou será que Não tem por que ter dúvida A vontade de Deus É o perdão completo Qualquer escolha Que não seja O perdão completo Por mais bem justificada Que seja Por nós mesmos Com nossos pretextos E argumentos Não está sendo A vontade de Deus Mas por outro lado Deus Não tira da gente A responsabilidade Pela escolha Deus não Tira da gente Ter que escolher Os nossos próprios caminhos Ter que pensar Pela nossa própria cabeça E entender Em cada situação Qual é a vontade dele Mas se a gente Busca a vontade divina Será que É inconveniente Que a gente tenha Os nossos desejos Preferências E pedidos pessoais O que será Que é Será que a gente Pode ter Assim olha Que seja feita A vontade de Deus Mas Mas no que depender De mim Podia ser tal coisa Podia ser essa opção E não aquela Ou será que a gente Deveria Falar Não escolho nada Não opino Tudo pra mim Tá bom O que Deus Que será Allan Kardec De novo No capítulo Pedi e obtereis Deus diz que Se seguir a vontade divina Fosse não ter preferências Não ter Escolhas E objetivos Só caberia Ao homem Curvar a cabeça Ao julgo dos acontecimentos Sem cogitar De evitá-los Deus não Lhe outorgou A razão E a inteligência Para que ele As deixasse Sem serventia A vontade Para não Querer A atividade Para ficar inativo Então por mais que Às vezes pareça Uma atitude De desprendimento Dizer assim Eu não vou fazer Escolha nenhuma Sobre a minha vida Vou me deixar Conduzir O caminho Para onde Deus Levar Eu estou indo Confiante Será que é É bem isso Que Deus pede Que Deus espera De nós Se Deus Deu a vontade Deu a inteligência Deu a capacidade De escolher Será que É para que a gente Não utilize Mas e se a vontade Divina For contrária Aos nossos desejos Então eu resolvi Que sim Eu vou fazer escolhas Eu vou ter as minhas preferências Mas aí Num belo momento Parece que Tudo que eu estou Planejando Não dá certo Parece que Aquele caminho Que eu estou insistindo Estou insistindo Estou insistindo Não vai Parece que a vontade Divina está contra E aí O evangelista Marcos Registrou No capítulo 11 Que Seja o que for Que peçais Na prece Crede que o obtereis E concedido Vos será O que pedirdes Aí lendo Só esse trecho Aqui destacado Parece que Deus Está dando Um cheque Em branco Para a gente Pode pedir o que você quiser Não é o que está escrito Crede que obtereis E concedido Vos será O que pedirdes Mas Kardec Que é O bom senso encarnado Nas palavras de Flamarion Vem E diz pra gente Bom Dessa máxima Fora ilógico Deduzir Que basta pedir Para obter E for injusto Acusar a providência Se não acede A toda súplica Que se lhe faça Uma vez que ela sabe Melhor do que nós O que é para o nosso bem É como procede A um pai Criterioso Que recusa Ao filho O que seja Contrário Aos seus interesses Pode pedir Pode desejar Pode ter preferência Pode escolher Pode traçar um plano Para a sua própria vida Com plena liberdade Mas saiba Que Deus Conhece os nossos caminhos E que Ele vai fazer o que for Para o nosso bem E se a gente diz Na oração Do pai nosso Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu E se a gente diz isso Com coração sincero Se aquilo que a gente Tanto desejou Cultivou Planejou Não for o caminho Que for o melhor Para a gente O que vai acontecer? Vai dar errado Simples assim Não vai acontecer Do jeito que a gente planejou Mas Aí entra A nossa A nossa fé Nessa comunicação Nessa conversa Com Deus Como aqueles itens Da fé Se a nossa fé Não é simplesmente Achar que Deus existe Que Deus tudo pode Se a gente Tem a certeza Absoluta Que Deus nos ama E que tudo que ele faz É para o nosso bem Então Apesar da frustração Que vem Que é natural Quando algum plano Não se concretiza Não se realiza A gente Sabe Que ser um espírito eterno Vivendo nesse universo Criado por Deus É uma história De ser surpreendido Todos os dias da sua vida Pelas maravilhas Que Deus Preparou E que reserva E às vezes Tão frustrados A gente fica Porque alguma coisa Que a gente planejou muito Que a gente quis muito Não aconteceu Que a gente nem suspeita O que nos espera Depois Da próxima curva Da nossa jornada Da nossa existência A gente nem suspeita O que está preparado E que aquilo que a gente queria Não aconteceu Do jeito Como a gente desejou Porque não ia encaixar No restante Que nos aguardava Voltando para Emmanuel Ele diz Recordemos o divino mestre E estejamos convencidos De que Deus nos atende Constantemente Imprescindível Entretanto Fazer silêncio No mundo de nós mesmos Esquecendo exigências E desejos Não só para ouvirmos As respostas de Deus Mas também a fim De aceitá-las Reconhecendo que as respostas Do alto São sempre Em nosso favor Conquanto às vezes De momento E em nossa visão limitada Pareçam contra nós O problema É sempre A nossa perspectiva É sempre a limitação Do nosso olhar E a gente precisa Se convencer disso Porque enquanto a gente Não se convence disso A gente deixa Uma porta aberta Para a revolta E para a inconformação A partir do momento Em que a gente Se convence De que as respostas Do alto São sempre em nosso favor Ainda que pareçam contra nós A gente aprende A dar aquele tempo Que os filósofos Chamam de Suspensão do juízo Suspensão do juízo Em que sentido? Juízo É o nosso processo De estar o tempo inteiro Julgando Fazendo juízos de valor Sobre as coisas que acontecem Suspensão de juízo É quando você fala Por hora Não vou julgar Vou esperar Você assume Uma atitude de observação Vamos ver Não aconteceu Tem uma história Que Vem lá dos indianos Lá das tradições hindus Que é de um homem Que era muito pobre A casa dele era Muito simples Faltava tudo Mas ele tinha um cavalo Branco Que era invejado Por todo o vilarejo Era o grande bem Precioso que ele tinha E quando as pessoas Passavam Do lado De fora da casa dele Vinha aquele cavalo Branco Parado As pessoas falavam Nossa Que sorte você tem De ter esse cavalo Tão raro Tão precioso Que nem o rei Que nem o rei tem um cavalo Tão belo E ele dizia Ele respondia As pessoas Por que você diz Que eu tenho sorte Se é sorte Se é azar Eu não sei Diga apenas Diga apenas que Eu tenho Um cavalo Branco Aí então Passados alguns dias Eis que o cavalo Branco foge E escapa Da propriedade E o único bem Precioso Que aquele homem tinha Foi perdido As pessoas do vilarejo Então passam E dizem Mas que azar Que você teve Que desgraça O seu bem O único bem O seu cavalo Precioso Se foi E ele respondia Por que você diz Que eu tenho azar Se é azar Se é sorte O cavalo ter fugido Eu não sei Diga apenas que O cavalo fugiu E as pessoas Não entendiam Mas passados alguns dias Eis que o cavalo Tinha ido para algumas regiões Algumas campinas Encontrou outros cavalos selvagens Que o acompanharam de volta E ele voltou Trazendo outros cavalos Belos Raros E agora o homem Que tinha um Tinha vários E as pessoas Se admiraram Dizendo Mas que sorte O seu cavalo Voltou trazendo outros E ele respondia Do mesmo jeito Por que você diz Que eu tenho sorte Se o cavalo Se isso é sorte Se é azar A gente não sabe Diga apenas Que o cavalo Voltou e trouxe outros juntos Então O filho do homem Que começou a adestrar Aqueles cavalos selvagens Que tinham vindo Um dia Numa sessão de treinamento Foi jogado Pelo cavalo E caiu Numa posição Criou um dano Que tirou Seus movimentos E o filho do homem O homem é louco Porque tudo bem Das outras vezes A gente até entende Mas agora Dizer que o filho Ter caído E ter perdido Os movimentos Pode ser sorte Como que pode ser sorte Até que aquele povo Entrou em guerra Com uma outra nação E todos os jovens Da aldeia Foram forçados A se alistar E ir para a batalha Mas era uma batalha Perdida Em glória Que não tinha Nenhuma esperança De sucesso As famílias sabiam Que os filhos Não iam voltar Mas aquele Que tinha o filho Paraplégico Foi poupado E as pessoas Então disseram Que sorte O seu filho Não foi chamado Para ir para a guerra A gente não consegue Saber Nem o que tem Fora Daquele portão O que está acontecendo Ali agora Porque a gente Não consegue ver A gente não sabe O que está esperando A gente na próxima esquina Nossa visão é tão limitada Sendo criaturas Terrenas Encarnadas Como que a gente Pode julgar Com precisão Se Deus acertou Ou se Deus errou Fazendo uma coisa Ou se A frustração De algum desejo De algum plano Foi algo que veio Para a nossa derrocada A gente não tem como saber Mas a gente tem como saber Que tudo que Deus faz É em nosso favor Porque ele nos ama E Allan Kardec Então Diz que o que Deus Lhe considerar Lhe considerar Sempre Se a gente pedir Com confiança É o que? É a coragem A paciência A resignação Também lhe considerar Os meios De tirar Por si mesmo Das dificuldades Mediante ideias Que fará Lhe sugiram Os bons espíritos Deixando dessa forma O mérito da ação É que as vezes A gente pede coisas As vezes a gente pede Resultados específicos A gente pede que os acontecimentos Sigam um certo curso A gente quer Dar pitaco No roteiro de Deus Mas experimenta Pedir para Deus Paciência Experimenta pedir resignação Para ver se não chega No sedex 10 Ali no mesmo dia Frete grátis Pediu Chegou As vezes Não é que a paciência Vai brotar No nosso coração De uma forma espontânea Mas se a gente está Precisando de paciência Ele fala Ah, você está Precisando de paciência Eu sei o que pode te ajudar Ele te manda Uma pessoa irritante E aí E aí está aí A sua oportunidade De desenvolver paciência O objetivo Vai ser cumprido Mas quando a gente Pede Ideias Inspirações Conselhos Isso nunca é negado Isso nunca é negado A gente só precisa Estar atento E prestando atenção Para conseguir Recolher essas respostas Deus assiste Os que se ajudam A si mesmos De conformidade Com essa máxima Ajuda-te Que o céu te ajudará E não aqueles Que tudo esperam De um socorro estranho Sem fazer uso Das faculdades Que possui Entretanto As mais das vezes O que o homem Quer é ser socorrido Por milagre Sem despender O mínimo esforço Aí a gente Fica esperando E aí a gente fala Não é possível Deus não está ouvindo A minha prece Acho que a minha prece Se perdeu Nos escaninhos Do correio celeste Não chegou Não foi lida Não deu dois tiques Azuis Deus não visualizou A prece Por que? Porque a gente esperava Uma resposta muito específica E aí enquanto a gente Está lá falando E aí Deus Que horas que vai acontecer Aquilo que eu espero Que horas que Aquela oportunidade Vai chegar para mim Está passando um monte de resposta Está passando resposta Mas a gente não está vendo Porque a gente só espera Que venha daquele jeito Aquele milagre Então Eis que Para a gente encerrar Concluir a nossa reflexão da noite A gente então Percebe o quanto é importante Se comunicar com Deus Manter esse laço Essa comunicação Mas o que isso significa? Que a gente deveria Marcar Uma hora por dia Todo dia de manhã Para O horário do meu Skype aqui com Deus Estou conectado com Ele Ou a prece pode ser aquela coisa Simples Espontânea Que você vai e faz ali Rapidinho Será que uma prece curta É simplicidade E portanto virtude Ou será que aquela prece curta É mais uma preguiça É mais uma Uma pressa Uma ansiedade Da nossa parte De fazer logo a prece E seguir Para o caminho O que será? É claro que Não é uma resposta De sim ou não Mas é É mais uma reflexão O próprio Cristo disse Que quando a gente quiser orar É para entrar no nosso quarto Fechar a porta Orar a nosso Pai Em secreto E nosso Pai Que vê o que passa Em secreto Vos dará recompensa Não cuideis Não cuideis de pedir muito Nas vossas preces Como fazem os pagãos Os quais imaginam Que é pela multiplicidade Das palavras Que serão atendidos Não vos torneis semelhantes A eles Porque vosso Pai Sabe Do que é que tem Desnecessidade Antes Que lhe os peçais Então a gente volta Para o começo Dessa nossa conversa Deus não precisa De informação Informação Ele tem Sabe por que Deus tem Informação Será que é porque Ele tem Muitos mensageiros Em toda parte Que reportam para ele Tudo que está acontecendo No universo Não É porque Quando você faz Uma prece Para Deus Aonde que a sua prece Tem que ir Para ela chegar até Deus Qual que é o endereço De Deus Qual a distância Que a prece Tem que viajar Para chegar Até Deus Para a gente Responder essa pergunta A gente tem que perguntar Se tem algum lugar Do universo Onde Deus Fica Concentrado Onde é a sede De Deus Bom A gente sabe que não Deus está em toda parte Existe algum lugar Do universo Algum lugar Mais remoto Que seja Que esteja Fora De Deus Será que a gente consegue Pensar algum canto Da criação Em que Deus Não esteja presente Então Deus já sabe De todas as informações Porque Deus está aqui Deus está aqui Nesse momento Deus É uma energia Deus é um É um ser Deus é o criador Que se faz presente No universo Como um todo E a doutrina espírita Nos permite Compreender isso Que quando eu penso Deus já sabe O que eu estou pensando Porque Deus Está presente Em todos os lugares Em todos os momentos Então Deus não precisa De informação Deus não precisa De relatório É isso que diz o Cristo Não com essas palavras Mas quando diz Não cuideis de pedir muito Em vossas preces Porque Deus já sabe Deus já sabe Tudo O que então A gente precisa Nas nossas preces Qual é o valor Qual é a virtude Qual é a comunicação Que a gente precisa Estabelecer A gente em geral Precisa ouvir Muito mais De Deus Do que pedir É claro que Quando a gente está Por exemplo Numa situação coletiva Na casa espírita No nosso evangelho No lar A gente precisa fazer Uma prece Que todos possam acompanhar Para sintonizar No mesmo pensamento Então É nosso hábito Que uma pessoa Faça prece E peça E agradeça E essa prece O efeito Que ela produz É o efeito Da nossa comunhão Com Deus Mais do que Dizer para Deus Que a gente é grato Deus Som dos nossos sentimentos Ele já sabe Se a gente é grato Ou não Antes da gente expressar isso Mas a gente sente E a partir do momento Que a gente sente Quem se eleva Somos nós É a gente que se eleva É a gente que usufrui Do benefício De estar mais próximo De Deus Porque Deus nunca Se afastou da gente Mas é a gente Que precisa se aproximar dele Então A nossa prece Pode ser curta E pode ser simples Naquele Em um momento Mais especial A gente está se sentindo Mais sensível A gente precisa De mais tempo Naquela comunhão A nossa prece É mais longa Nossa prece É mais sentida Mas Ela precisa ser sincera Precisa ser do coração E é isso que a gente Tem que buscar Se perguntar Se a nossa prece Estiver sendo curta Demais Porque não sobra tempo Ou porque a gente Está com pressa De fazer outras coisas É bom a gente se perguntar Se não valeria a pena A gente tentar Talvez reservar um horário Reservar um tempo Já que na correria Do dia a dia Esse tempo não aparece Tão fácil Mas Se a nossa prece For Aquela prece Porque a gente Está com preguiça De fazer Quem perde Com isso Não é Deus A gente pode ter certeza Quem perde Somos nós E às vezes Na correria Do dia a dia A gente acaba Esquecendo de tudo isso De que a prece É uma comunicação E a gente Acaba voltando Para aquela ideia Da prece Como Algo como Eu bato cartão Ali Todo dia Tem que fazer a prece Porque tem que fazer Então acontece De num dia A gente vai Estar inspirado Faz aquela prece Sentida E a gente sente Tanta coisa E diz E agradece Sai pleno No dia seguinte A gente vai fazer a prece Já está tarde da noite A gente está cansado Trabalhou o dia inteiro E a gente fala Puxa, mas Ontem a prece Já foi tão boa Eu já disse Para Deus Tanta coisa Já agradeci O que eu tenho De novo Para falar Para Deus De ontem Para hoje Oh pai O mesmo de ontem Boa noite Que assim seja E vira e dorme Mas Que a gente Possa Se lembrar De que Deus É nosso pai Deus nos ama Tudo que ele faz É para o nosso bem E ele fala Conosco Que a gente Possa buscar Essa comunicação Para que nós Mesmos Possamos receber As respostas Que a gente procura A orientação Segura para a nossa vida A força Consolo E para a gente Concluir Vou cantar mais uma música Essa também De autoria própria Essa música Se chama Luz E ela é Inspirada No chamado Que Jesus Nos fez Para que a gente Brilhe A nossa luz Para que a gente Faça brilhar Essa centelha divina Essa potencialidade Que a gente tem Em qualquer lugar Ela é Brilha no escuro, brilha para ver, brilha sem fazer barulho Por dentro acender, como um sol na alma, querendo amanhecer Vento forte não vai apagar, nossa chama Brisa leve não vai saciar, nossa fome, fome, fome De luz, luz, quente e faz brilhar Vê, vê, sai a iluminar, busca e acha o que procura ser Luz, luz, quente e faz brilhar Vê, vê, sai a iluminar, busca e acha o que procura ser Brilha no escuro, brilha para ver, brilha sem fazer barulho Por dentro acender, como um sol na alma, querendo amanhecer Vento forte não vai apagar, nossa chama Brisa leve não vai saciar, nossa fome, fome, fome De luz, luz, quente e faz brilhar Vê, vê, sai a iluminar, busca e acha o que procura ser Luz, luz, quente e faz brilhar Vê, vê, sai a iluminar, busca e acha o que procura ser Brilha no escuro, brilha para ver Brilha sem fazer barulho Por dentro acender, como um sol na alma Querendo amanhecer E que Jesus nos fortaleça, nos abasteça o ânimo Que nós possamos ter um ótimo fim de semana na paz de Deus Obrigado Vamos agora Novamente entrando dentro de nós mesmos Serenendo nossas mentes, os nossos corações E vamos colocar em prática essa conversa com Deus Vamos agradecendo primeiramente a toda essa semana Toda a santa rotina que tivemos Todas as bênçãos que recebemos Vamos agradecendo a todo o amor que nos envolve nesta hora Nos trazendo tudo o que necessitamos Nos refazendo Nos dando energias de saúde, de paz e de equilíbrio E assim, cheios de luz, de paz em nossos corações Vamos vibrar muito amor, muita paz A todos aqueles que hoje não puderam estar aqui conosco Bebendo essas palavras Aprendendo Tantos ensinamentos Importantes para o nosso dia a dia Vamos também vibrando amor, paz, luz, equilíbrio A todos aqueles que se encontram Em seus leitos de dor Sofrendo dores Tanto do físico Quanto da alma Que Jesus Em seu coração misericordioso Possa derramar neste momento Muita luz, muita paz Em todos Vamos também solicitando Que essas mesmas luzes de paz, de amor Possam envolver Nossos familiares Aqueles que se encontram ainda conosco Aqui neste planeta E aqueles que já se encontram na pátria espiritual Que neste dia possam receber Sentimentos de paz, de amor De muito carinho Vamos vibrar muita luz, muita paz A todos Para que possamos ter um final de semana E que na próxima semana Possamos estar todos aqui Bebendo ensinamentos E principalmente Colocando em prática em nosso dia a dia E assim, cheios de paz, de luz E de muito amor Vamos encerrar a parte desses trabalhos Com a oração que o Mestre nos deixou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na frente Assim na frente